Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal! Hoje é que dia? Hoje é sábado! Isso mesmo, gente! Hoje é dia da nossa hashtag Lacrando com as Amigas 2, a nossa segunda temporada, né? Vocês estão vendo aí, gente? A corzinha bordô é a escolhida da artesã de hoje, né? Porque eu já vou falar pra vocês quem é artesã, tá, gente? Ela escolheu a cor bordô, eu tô aqui com esse fechadinho, olha, da Euro Roma Fio 6 E, então, o meu trabalho vai ser um tapete, né? Que eu escolhi lá do canal dela Gente, lindo, maravilhoso! Pretendo tá fazendo aqui o parzinho Eu queria fazer jogo de banheiro, na verdade, sabe, gente? Mas eu não vou conseguir por conta desse miolinho aqui, ó, que acabou E, então, eu vou fazer, né? Tomara que dê certo aqui, que eu consiga Tomara que eu consiga trazer os dois pra vocês, né, gente? Mais um eu tenho certeza que eu vou trazer, né? Porque faz parte da fio aqui, né? Da nossa hashtag Eu quero convidar você pra tá participando com a gente, né? Faz alguma peça aí da artesã escolhida de sábado Ou de qualquer um de nós, que comigo aqui nós somos 12 participantes, né, gente? Vocês podem tá escolhendo a peça que vocês quiserem dos nossos canais E tá reproduzindo aí no seu canal, marcando a hashtag Lacrando com as Amigas, que assim o YouTube une mais rápido os vídeos, né? E a gente consegue ter acesso a eles com mais rapidez Gente, olha só, eu tô aqui com a minha base, então, prontinha, ó Pra fazer aqui esse miolinho, eu não vou ter mais a numeração pra mostrar pra vocês Mas o vermelhinho, gente, é esse aqui, ó Essa corzinha, se eu não me engano, vem escrito geleia E o verdinho é o folha, né, gente? Só que ele é o fio mercerizado, ó Essa corzinha aí tá aparecendo pra vocês Esse fio é uma delícia de trabalhar, mas é o zói da cara, né? Mas é isso, gente Então, eu vou tá utilizando aqui o meu bordô, né? E pra compor aqui a minha peça, eu vou usar esse café com leite, gente É fio 6 também, tá? Esse aqui é da Barbantexte, esse aqui vocês já viram, né? Euroroma E a escolhida de hoje, gente, é a Gisele, lá do canal Crochê da Gi Oficial Né, Mariana? Ela escolheu, então, a cor bordô, né, filha? Mariana querendo participar do vídeo, gente Ela escolheu, então, o bordô E eu escolhi um tapete lindo lá do canal dela Eu já fiz ele, gente, uma vez Amei E vou tá fazendo aqui novamente Então, fiquem ligadinhos que já, já, né? Eu volto com a minha peça prontinha 1, 2, 3, 4 Minha gente, voltei Consegui dar conta de uma peça Não consegui concluir a outra Infelizmente, né? Tive uns contratempos aqui, minha gente Mas o tapetinho está pronto Porém, arremate os temos pra fazer, né? Aí eu já medi ele, gente Ficou bem grandão, né? Ficou, assim, um tamanho grande Perto dos tapetes que eu costumo fazer, né? Mas, ficou lindo Eu achei, espero que agrade Vocês também Tô descendo o neném aqui no chão, gente Então, ó Eu vou dar uma ajeitada nele Uma dobradinha melhor E aí já vou pesar Porque ainda não sei também Quanto de fio, né? Quanto de barbante eu gastei Pra confeccionar esse tapete E eu já vou mostrar pra vocês Que tapete que é Olha só, pessoal 379 gramas de barbante Gastou bem fio, né? Mas esse café com leite aqui, gente Ele é da barbantextil E eu já venho falando em alguns vídeos, né? Que eu comprei alguns cones da marca barbantextil É fio 6 Porém, eles vieram uma espessura bem grossa Até um pouquinho, assim Ruim de trabalhar, sabe, gente? Porque, né? A gente tá acostumado com fio 6 Fio mais molinho e tals Mas, enfim Terminei aqui, então, o meu tapete, né? Vocês viram no início do vídeo Que o bege O café com leite, né? Ele é da barbantextil E o bordô que eu usei, gente É o da Euro Roma, tá bom? Então, agora eu vou abrir aqui o tapete, né? Vocês já devem estar sabendo aí Mais ou menos qual tapete que é Bora lá, então Descobrir que tapete é esse E que lindo que ele ficou E olha só, então, meu tapete Gente, eu coloquei o bordô somente no bico de acabamento Aí deu super contraste com a florzinha Gente, o céu ficou tão lindo Ficou enorme, minha gente Ele é o tapetinho florata Lá do canal da Gi, né? Do crochê da Gi oficial Que é a artesã escolhida do desafio de hoje, gente O link do passo a passo, né? O link da videoaula desse tapete Vai tá na descrição do vídeo, tá bom? Assim como o link, né? Dos canais dos outros participantes aqui da hashtag Tá bom, minha gente? Então, o meu tapete ele ficou na medida de 72 de comprimento Por 51 de largura Ficou bem grande, né? Mas eu segui o passo a passo certinho da Gi Porém, eu creio que ele deu Ficou esse tamanho um pouco maior aqui Do que eu costumo fazer Por conta, né? Desse barbante café com leite, gente Bem grossinho mesmo Doeu minha mão Mas tá bom, né? Ficou essa lindeza E esse da Eurohome aqui Tá bem gostoso de trabalhar, gente Olha que lindo Esse bordô Tá aparecendo bem pra vocês A corzinha aí no vídeo E aí, então Eu gostaria, né? Que vocês deixassem pra mim nos comentários O que vocês acharam aqui Da combinação de cores Do modelinho escolhido, né? Pessoal Eu tô querendo desmanchar aquela base Que eu fiz com três E fazer uma tampa de vaso De repente, ficar um kit, né? De duas peças Porque esse aqui do meio Esse miolinho Eu não tenho mais Barbante desse aqui Que ele era só sobrinha mesmo, né? Eu mostrei no início do vídeo, tá? Quem já jogou o vídeo aqui pra frente Eu já mostrei no início do vídeo A numeração desse mesclado vermelhinho E também do verde, tá bom? É isso, então, minha gente Eu tô bem feliz aqui Consegui dar conta de um Pelo menos, né? Gostaria de ter feito os dois Mas, infelizmente, não deu tempo Então, o meu tapete escolhido Da hashtag de hoje É o tapete florata E a artesã maravilhosa Que fez a videoaula desse tapete É a querida Gisele Do canal Crochê da Gi Oficial A videoaula dela é maravilhosa, gente Gi, um beijão, viu, minha linda? Pessoal, é isso, então Eu acho que eu já passei Todas as informações, né? Gostaria de pedir pra você Deixar seu like aí pra mim no vídeo E assim que acabar o meu vídeo Vamos correr nos canais Dos outros participantes, né? Ver qual foi a leitura Que eles trouxeram Qual peça que eles escolheram, né, gente? Lembrando que a cor escolhida, então Foi o bordô A cor que a Gi escolheu Foi o bordô, né? Pessoal, é isso Eu vinha pra cá Desse outro lado Pra ver se eu pegava A cor melhor dele aqui, ó Que tá bem Assim, uma iluminação bem boa Hoje, né, gente? Um frio Como é que tá aí na região de vocês? Aqui tá gelado Sensação térmica Eu acho que é de zero graus Tô até de roupão, ó Ai, nem Tá muito frio Pessoal, é isso Então eu vou finalizando por aqui Convido vocês a tá participando com a gente, né? Da hashtag Lacrando com as Amigas 2, gente Faz aí uma peça que vocês escolherem Dos artesãos, né? Que estão participando aqui da hashtag E é só vocês colocarem Hashtag Lacrando com as Amigas 2 Pro YouTube unir mais rápido E pra gente poder Tá tendo acesso mais rápido Também ao vídeo de vocês, tá? Quiserem me marcar no Instagram Também fiquem à vontade É o Arroba Crochê da Gi Oficial Espero vocês por lá também Pessoal, é isso Eu vou finalizando Vocês que ficaram comigo aqui no vídeo Um beijo Minha gratidão Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo